Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer o que? Mais um vídeo aqui de movie, que faz tempo que a gente não trai movie, faz tempo que a gente não trai um jogo aqui no canal, né? Mas, vídeo desse Mr. Play e vídeo desse Mr. Mobile, assim, os vídeos que eu trazia mais frequentemente aqui no canal, vão voltar, tá bom? É porque eu tô só me organizando, porque quem não sabe, eu sou um criador oficial do Avak Life, aí eu acabei confoquei em mais do Avak Life. Mas não se preocupe que eu vou trazer, tá bom? Porque eu vou ganhar aí um mil reais aí a gift card, aí eu vou comprar algumas coisas nesse Mr. Play pra ajudar na nossa série, pra gente ir fazer as coisas mais rápido. No Mr. Mobile eu também vou comprar, e é só aguardar que vocês esperam que as coisas vão ser boas, tá bom? Então me sigam no meu Instagram, que é arroba aí de skin, e no meu Twitter, que é arroba aí de zandelaniquinho, que lá eu sempre tô postando coisa, tá bom? Aqui, né, já faz tempo que a gente trai com a movie, vocês estavam já metendo assim a saca na minha garganta dizendo, try and movie, try and movie. E eu vim trazer aqui hoje, né, a gente tá assim, tá com a roupa, assim, bonita, mas eu quero trocar. Assim, eu já aceitei todas as associações de amizade aqui com a gente no jogo, que eu tinha mais de vinte e pouca, que foi há um tempo que eu já não entro, né? Aqui, eu sei que eu ganhei alguns presentes, que eu passei o visto assim pelas mensagens. Aí eu vi, só que eu não sei de quem foi que me deu assim, os presentes, porque era muito mensagem, eu só passei assim, eu só vi alguém falando, se ele gosta do presente, se eu quer o nome, não me lembro de quem foi o nome. Aqui, a gente vai aqui no logo, girar o negócio, pra gente ganhar moeda, porque a gente tá pobre. Tô com o meu dedo, tá gostando assim, pra comprar um negócio, a One Agare, a One Agare. Você gostou da minha roupa, eu comprei com cartão de crédito. Tô já gostando, mas não vou comprar não, porque eu tô sem dinheiro, né? Vamos ver o caso de alguém aqui. Ui, cento e cinquenta, cento e cinquenta, cento e cinquenta, trezentos e sessenta. Pronto aqui, agora a gente vai o quê? A gente vai aqui no vestuário da gente, cadê? Look, 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 look. Alterar a aparência pra gente ver o caso de que ganhou, né? Que eu vi umas coisas novas, vestuário. Pera aí, a gente vai ver logo o vestuário novo, avatar, que parece que eu ganhei um. Não, não ganhei não. Ou foi corpo? Pera aí. Não, pera aí. Então tem alguma coisa errada, que eu vi que eu ganhei alguma coisa. Eu não ganhei nada. Mas eu vi que alguém me deu alguma coisa, não sei se foi um cabelo. Ou foi alguma... Olha, eu tenho esse short, olha, eu não tenho esse short não. Ou tinha? Olha, a coisa toda assim arreganhada, gostei. Sapato. Tem o mesmo, né? Acessório. O que é isso? Blackpink Innoelria. O que é isso? Ah, o meu negócio de ego. O coração. Mas porque tá assim, rosa. Blackpink Innoelria. Cabelo eu não ganhei, né? Mas tem uns cabelos aqui muito bonitos do jogo. A gente pode fazer uma linha assim, ó. Rihanna. Cadê? Olha, a coisa toda raspada, gostei. Olho. Cadê? Dizinho tem o mesmo, né? Sobrancelha não tem um. Cabeça. Ah, é a que eu comprei, né? Pele. Olha aqui a que eu ganhei. Peraí, vamos ver como é. Eita. Assim, eu vou continuar com a minha, que eu não gostei muito dessa não. Mas obrigado quem me deu. Eu prometo que um dia eu vou usar, tá? Aqui, eu quero comprar roupa. Quero comprar roupa, que eu não aguento mais ficar com essa minha roupa. Eu não aguento. Eu não aguento, porque é assim. Eu posso não saber jogar, eu posso não saber usar o dinheiro. Uma coisa que eu sei saber é ser bonita. Que eu quero comprar uma coisa. Eita. Mas eu só tenho R$ 597, né? A gente tem que ver que a gente vai comprar... Eu poderia comprar um SimSuite. Ui, let's kill this. Mas se minha monitorização for cortada. Que... Gente. Gente. Eu quero ir assim. Vai ser assim. Minha monitorização for cortada, né? Acho que eu não vou comprar essa não. Mas eu gostei. Que a monitorização corta. Aí o YouTube restrita, né? Que o YouTube tá com... Esse espantinho agora tá restringindo. Eu posso comprar essa. Que é uma coisa assim, supreme. Com um negócio lá em cima, assim. Eu acho que não vai coxar a minha monitorização não, né? Olha aqui. Mas tá muito pebre essa marca. Porque tem uma coisa toda esticada a marca. Aí parece que eu comprei no meio da feira. Sendo que eu comprei, né? Aí pera aí. Vamos catar outra coisa. Eu passo o vídeo todo de engatando roupa aqui. Mas eu compro uma hoje. Eu compro uma roupa e um cabelo. Que eu quero brigar hoje. Eita, eu quero esse nenhum. Não. Se o YouTube for cortar a minha monitorização por causa desse biquíni. Que peção é esse? Ah, eu vou é assim. Sinto muito. Vou é assim. Cadê? O que é isso? Niquela? Não, gente. Eu só quero comprar esse daqui. Um neon green. Vou comprar agora. Se vocês quiserem me dar roupa, vocês me dê. Porque aqui no Inmove é cada roupa mais bonita do que outra. Igual lá no Acaba Clive. Só que lá no Acaba Clive vocês me dão um mundo de presente. Ah, eu gosto. Aqui no Inmove eu também quero. Que compra bem sucedida. A One, I got it. Agora vamos o que? Que hoje vai alterar o que? Para isso, eu vou montar um look aqui. Aí eu volto, tá? Porque eu quero brigar hoje. Porque hoje eu tô assim, ó. Aqui, gente. Tô pronto. Vamos matar esse amor. Aqui. Vou mostrar se de longe para o YouTube não cortar a minha monitorização, tá? Aqui, ó. Eu botei esse biquíni, botei essa botona vermelha que eu gastei dinheiro. Esse cabelo vermelho de Rihanna. E essa luvona. E a arma continua. Porque a arma eu nunca vou tirar. Aqui. Pronto. Gente, tá pronto aqui, né? Foi isso que deu com o meu orçamento. Eu quero comprar. Inmove me patrocina. Vocês me dão presente. Eu quero tudo aqui nesse jogo. Tudo. Agora a gente veio numa sala para procurar. Que eu quero namorar, beijar na boca. Tem cinco filhos que a gente já teve três. Ou foi dois, a gente já teve três. E eu guardei eles. Não sei nem montar. Eu acho que consegui ter lá ver pegar. Agora a gente vai dar uma brigada que eu tô com vontade. Já cheguei aqui e vou mandar o quê? Alô, feias. A mais bonita chegou. Se ajoelhem diante da rainha. Rom, pom, pom, pom. Vamos matar esse amor. Oi. E aí, Kendall Jenner? Kendall Jenner. Feia. Amada. O que é? O que foi? O que é? Cia. Cadê? Cia. Já saiu do cativeiro? Eu sou linda, amor. Morre tu, Kendall. Feia. Só quer ser. Só porque é uma Kardashian. Coitada. Por que vocês se calaram? Suas fedidas. Eu sou de New York, Buenos Aires. E tu? Kanga. Vamos aqui esperar carregar. Eu quero dar uma turma no lugar. Olha. Eita. Olha, Kendall. Nem essas coisas. Que é esse vestido? Ganhado. Pior do que eu. Vou deitar aqui do lado dela. Tem como? Aqui, ó. Pra ela ver. Que eu que sou a bonita. Eita. Tem como se beijar aqui. Pera aí. Alguém vem pro meu lado. Quero um amor. Esperar o povo vir, né? Cadê? Vamos ver se o povo vem, né? Eita. Pera aí que minha calcinha tá mostrando. O cão vai, amor. Vai, digita. Ô, minha filha. Só quer ser coitada com esse vestido da 25 de março. Esse vestido paraguai de 10 real. O meu é um biquíni da Balenciaga. Não queira. Não queira. Cara, 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 cara. Para. Para de rir e me beijar. Me dá uma roupa. Eu quero também. Credo. Credo o quê? Racista. Violenta. Oi, louca. Vamos namorar. Eloá. Oi, Eloá. Minha boca necrona. Coitada. Se por acaso você for Chernobyl, o problema é seu. Sua perereca. Não vou falar não, porque vai que eu tomei cissura, né? Tá toda necrosada. Let's kill this love. Cadê? Vamos esperar ela responder. Cadê tua voz, Kendall? Tá falando com tua mãe, a Kardashian? Fala, feia. Eu sou a mais bela da praça. Do sei. Eita, porque ele tem um negócio aqui. Ui, peraí. Ele mandou uma carinha. Peraí. Oi, Nando. Mandioca não. Calma, calma. Oi, Nando. Lindo. Vou pro seu lado. Peraí. Vem pra cá. Meu Deus, agora você tá me tentando pra você ficar diminuindo os outros. Ô, minha filha. Eu tô à base de analgésico. Eu sou doente. Tenho esquizofrenia. Para de rir com isso. Deixa a criança, Angel. Don't call me Angel You ringer no Mas foi ela que começou. Porque não sei nem que começou essa briga. Nando Lindo Vem pro meu lado Eu tô bela É vocês que ficam mandando obrigado Depois você fica reclamando Que eu tô brigando. Mas é vocês que ficam mandando brigar. E eu gosto. Não vou mentir. Sorry, não posso. Por que bilíngue? Porque eu vou botar sorry Eu sou espanhola? Mas ela sou eu três É ele, pai Paga o mousse Paga o mousse da boneca Paga É tu menino Eu não já disse Ou fica me enganando Como é que escreve? Enganando Não é eu É você Sim Não Minta Que Eu vou Chamar O juizado De menores Nem ela sabe Cala a boca Kendall Quem tá Falando Contigo Recalcada Não Arruma Um Namorado E não Mexe com O meu Que Eu Não Sou De Mandar Recado Vai Não Se ele fosse Agora Vem Bater Um Papo Sério Aqui Kendall Quem Mandou Dulce Intrometer Na Minha Conversa Com O Pai Quero Ver Quero Ver Tô Escorregando Com Bum Quero Ver Quero Ver Sofre Tadinha Tadinha É Tu Eu Sofro Por Um E Sento Em Oito Por isso Eu tô grávida Eu não sei de quem Então Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que você gostar É só uma brincadeira Tá Não leve nada Sério aqui Porque é Tudo brincadeira Aqui Porque depois você Escreve no comentário Dizendo que eu tô humilhando o povo Que não sei o que Que não sei o que Mas é vocês que pedem E eu gosto Então Se inscreva no canal Me inscreve no meu Instagram Que é No meu Twitter Que é Compartilha Com seus amigos Que gostam de Múvio Gosto dessa briga Gosto dessa cachorrada Gosto desse cabareta Eu também gosto Comente aqui O que eu posso jogar Aqui no canal O que eu posso trazer E assiste os anúncios E até o próximo vídeo Tchau Fala mal do meu cabelo E da minha maquiagem Ou coisa escrota Eu não sou de mandar recado